Oi, oi, galerinha da Estilo! Estamos aqui de novo, mais um Fashion Rio, que bom, né? 2011, verão, lançamento de outono e inverno. Bom, eu sou Fernanda Machado e eu tô usando um vestido de renda da Espaço Fashion. Das meninas que eu adoro, que eu não sei se eu vou conseguir vir ver o desfile, porque eu vou estar fazendo teatro na sexta-feira, mas enfim, aí vim pra homenageá-las. E o sapato e a bolsa são da Santa Lola. É isso aí. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos.